O que a gente vai usar para fazer a caixa? Qual é a caixa que você vai fazer primeiro? Pode ser uma caixa de MDF de qualquer tamanho. Tá. A pessoa vê o que ela tem disponível, o que ela pode comprar, o que ela pode ter em casa, de repente. Aqui eu estou só a tampa, mas pode ser qualquer caixa de MDF. Tá. Que é importante para poder ter uma base legal. Aqui eu pintei com um tom meio areia, meio azul, um branco sujo. Sim. Um beijinho claro, como você achar melhor. Off-white. Off-white. E aí eu peguei guardanapos com flores, o que eu acho que é bonito, né? As rosas são bonitas. Bonito, guardanapos. E eles podem ser de diferentes formatos, ok? Não precisa ser a mesma rosa sempre. E eu vou usar uma cola branca, que é uma cola prata, zanato, para poder fazer a aplicação disso. Então, eu vou aplicar... Qualquer cola branca? Então, existem colas brancas que não têm uma transparência muito transparente, digamos assim, né? Existem colas que têm uma transparência melhor e principalmente uma resistência maior quando a gente for limpar. Como é um objeto decorativo, provavelmente ele vai ficar no tempo. Claro. Vai pegar sujeira. Então, precisa ser uma cola que tenha exatamente essa possibilidade de limpeza. E que fique transparente, né? Que é uma coisa importante, porque a gente quer mostrar o guardanapo. A gente vai fazer uma decupagem com as folhas... Eu já recortei as flores e já tirei aquelas duas películas que tem no guardanapo atrás. Sei, sei. Porque se você... Eu sou o rei de tirar aquelas coisas. Com um guardanapo eu faço quatro. Fácil. Fácil. Só que se você deixar na hora da decupagem, com o tempo ela pode sair. Ah, tá. Ela pode se soltar. Então, eu vou usar aqui. Primeiro eu passo o pincel, depois o rolinho, para deixar bem homogênea... Tá. ...essa aplicação de cola. E aí eu vou aplicar as rosas que eu já recortei aqui... Tá. Do próprio guardanapo? Do próprio guardanapo. Eu tirei aqui, ela ficou meio fininha, tá vendo? Muito linda. Ela fica bem transparente e aí você vai brincando com isso, com essas flores, como você achar melhor. Eu vou deixar o meio dela livre... Sim. Para eu poder fazer uma homenagem para a mãe, né? Tá. Então, eu tento repetir mais ou menos sempre as flores próximas aqui. É só um cantinho aqui, ó. E vou fazendo essa montagem. E pode colocar uma sobre a outra sem nenhum problema. Só tomar cuidado que ela é muito delicada e aí isso pode, de repente, rasgar, romper, mas você pode colocar uma outra folhinha em cima, de repente. Por isso que você fala da cola ser transparente, agora eu entendi. Exatamente. Aqui eu estou dando uma batidinha com o pincel, para ela poder ajustar bem. Mas depois... Então, dá uma batidinha aqui. Ah, obrigado. Ó, eu vou colocar aqui, vou fazendo do jeito que você achar melhor. E tem uma coisa que eu gosto de fazer muito, no caso dessa decopagem, que é passar a cola com o dedo. Porque, às vezes... Essa ferramenta que Deus te deu, meu irmão, isso aí é... Exato. E você tem... Você percebe aonde é que... Você aplica com mais delicadeza. O pincel, às vezes, a gente não tem noção da força que a gente imprime sobre ele. E pode acabar rompendo o guardanapo. E aí, depois, você vem e passa o rolinho também. Mas bem delicadamente, que é para poder fazer a transparência, deixar isso pronto. Enquanto isso seca, aquela seca rápido, né? Sim. Eu vou pegar aqui uma foto. Pode ser uma foto de xerox mesmo. Eu posso dizer que foto é essa aqui? Claro. Essa foto aqui é o Marcelo com a mãe dele. Exatamente. Olha que gatinha a mãe dele. Dona Neide. Linda. Aliás, ela... Você não dá para ver se está de costas? Não, graças a Deus. Melhor ela. Ela é muito mais bonita do que eu. Ah. Então, eu peguei aqui. Eu imprimi em casa mesmo, em impressora de casa. Tá. E aí, eu vou aplicar essa foto sobre uma cartolina. Entendi. Com a mesma cola. Cola branca. E depois que eu apliquei a cola, eu esperei esse cá. Espera secar isso. Passa a cola também com o rolinho em cima. Olha como ela fica transparente. Brilhante. Parece que está envergonizada, tá vendo? É, é. Ó. Ó lá. Dá o brilho. Isso. E aí, eu vou recortar esse excesso de cartolina aqui. E eu peguei um espelhinho que eu tinha em casa. Mas você pode usar também outras bases para fazer isso. Como espelhinho? Um espelhinho pequenininho, que eu comprei numa loja de decoração. Que era um conjuntinho. Ah, a moldura. Tá. Olha que fofo. Bonitinho. Um espelhinho. Bonitinho. Estou vendo. Ele tinha um espelhinho. Eu arranquei tanto do que está lá na caixa quanto esse. Mas, se você não tiver, você pode usar... Lembra que a gente fez aquele quadro que eu fiz para você aqui? Lembro. Está comigo. Aquela mesma base, a gente pode fazer também em cima disso, se você não tiver a moldura, tá? Tá. E aí, eu vou aplicar essa foto aqui, sempre olhando para ver se está tudo certo. Se vai aparecer, principalmente a mãe, que é homenageada, né? Claro. Então, você vem e cola aqui, ó. Olha como fica interessante. Fica muito bonitinho. Aí, você vai colar isso aqui com cola branca mesmo, com a mesma cola, né? Se você não tiver muita pressa, porque ela demora um pouquinho para secar, tem que ter essa paciência. Tá. E recortar o excesso. E aí, você vai fazer uma aplicação. Eu peguei aqui uma passamanaria, mas pode ser também uma cianinha. Tá. Algum aviamento que fique bem bacana, para poder fazer esse acabamento aqui, ó. Ah, entendi. E aí, ele faz o acabamento que vai disfarçar a foto. Perfeito. E aí, você vem e faz essa colada. Olha como fica, dá um charme, ó. Não, é elegante. Ninguém precisa saber que é um espelhinho e que tem uma cartolina embaixo, né? Elegante. Ninguém tem necessidade de saber disso. Lógico que não. Aí, eu vou esperar secar. Esperou secar aqui a... Essa peça, ela deve secar mais ou menos em 15 minutos. Tá. Aí, eu vou pegar um pincel, tipo, broxinha, abituar, essas coisas. E vou fazer o seguinte. Para poder ficar com um aspecto mais... Mesmo com a cola úmida, eu ainda posso fazer isso, tá? Eu vou tirar o excesso aqui de... Já tinha separado um papelzinho para fazer isso aqui. Tirar o excesso. E aí, eu vou batendo a tinta para poder dar uma... Cramatura? Não. Deixar uma... Não, mas deixar uma coisa mais suave. Como se fosse um provençal. Sim. Sabe? Eu vou suavizando aqui para disfarçar também a união da pétala com o MDF. Entendi. E aí, vai dando esse aspecto que fica como se fosse... Olha que lindo isso aqui, gente. Um tecido. Fosse uma pintura. Olha, eu vou mostrar. É uma culpa... Eu derrubei um lenço aí, né? É. Tudo bem. Olha aqui. Olha isso aqui. A um vai mostrar direitinho isso porque... Eu fiquei... Olha isso aqui, gente. Olha. E aí, depois que eu fiz essa suavizada, Rory, eu coloquei... Passei de novo a cola branca em cima para proteger essa pintura e o guardanapo. Tá. E aí, coloquei esses dois puxadores de bandeja do lado só para fazer um charme. Lindo. E a passamanaria também em volta da tampa da caixa, que faz um fechamento bonito. Estou sabendo que a Paola tem alguma pergunta, é isso? Tem perguntas já. Pode responder, Paola. É mais linda, eu amei. Eu sei se vou conseguir fazer. É muito lindo, né? Mas vou tentar. Tá, vai. Dargan, a Vânia de São Paulo falou que amou essas caixas de presente. Muito obrigada. E ela ficou interessada em fazer, de repente, para vender. E ela quer saber se você acha que vender apenas essas caixas de presente dão um retorno bacana para ela. Muito. Claro. Muito. Claro. O MDF, ele é um produto bem barato. Você encontra com muita facilidade por vários lugares. O único cuidado, se você for vender, procure um MDF de qualidade. Tá. Porque a pessoa não vai pegar, de repente, a caixa e ela vai desmanchar na mão. Não, aí é horrível, pelo menos. Ou que inverno com o tempo. Então, existem qualidades de diferença. Mas são peças baratas e eu fiz um conjuntinho com duas toalhinhas de lavabo para poder fazer um kitzinho usando a mesma linguagem da caixa na toalhinha de lavabo. Está aqui, ó. Olha que coisa mais elegante. Nesse eu bordei o nome da minha mãe, que é Neide. Aqui, ó. E no outro eu fiz só um bordado com o coração. Fiz um inverso usando o mesmo tipo de guadalapo. Muito lindo, muito lindo. E você pode fazer um conjunto. Então, os produtos são baratos. Se a pessoa quiser vender, é só fazer uma quantificação legal e não é difícil nem demorado de fazer isso. É coisa. E cote provence. Agora, o que eu acho importante, pegando o gancho da Paola, que quer saber, a telespectadora que ligou para ela, se dá para ganhar? Claro que dá. Eu compro caixa, eu compro caixa para poder fazer um presente bacana. O que botar dentro da caixa para dar para a mãe? Aí você vai de entender quem é a sua mãe, né? Porque a presenteada é ela, não é você. Então, você tem que dar alguma coisa que ela goste. Então, de repente, presentes variados. Pode ser um lenço tingido como esse aqui que eu fiz para mim, por exemplo. É lindo esse lenço. Pode ser bombom, pode ser chocolate, pode ser um monte de recados da família inteira para ela. E uma coisa que é uma... Usando a mesma linguagem dessa foto que está aí em cima... Pode ser colorida essa foto? Pode. Ou vai dar muita informação? Não, pode, pode. Se ornar com a caixa, vai. Agora, eu queria mostrar uma outra ideia. Sabe aqueles ímãs de geladeira de delivery? Sei, sei, sei. Que a gente pede lá, uma pizza ganha o ímã. Sim. Aí você tem aquele monte de... Você não liga nunca para ninguém, né? Aí eu peguei a mesma foto que colorei com lápis de cor. Ai, que legal. E colei sobre o ímã de geladeira. Tá. E aí decorei. Onde é que você compra esse ímã de geladeira? Eu ganhei num delivery. A gente reutiliza tudo. Mas isso você encontra na internet com facilidade. Não é caro. E você também pode comprar nas lojas, nas ruas populares da sua cidade. Olha só, esse aqui é uma foto em preto e branco que eu pintei com lápis de cor e passei um pouquinho, um pincel molhadinho para dar uma diluída. Tá. Essa é a minha sobrinha neta, a Martina. Oh, a Martina está bonitinha. E aí fiz uma decoração com uma cianinha aqui e uma florzinha de feltro. E aí eu fiz, ó, e os pais dela com o outro, tá vendo que o tamanho é diferente? Porque é exatamente... Isso aqui custa o quê? Acho que uma pataca e 10 centavos para fazer. E uma caixa dessa que você ensinou para a gente a fazer hoje? Olha, isso aqui você vai gastar mais ou menos uma caixa dessa, você vai pagar de repente entre 5 e 10 reais, dependendo do lugar. O guardanapo é baratíssimo. A foto você imprime. O espelhinho você pode ter em casa, de repente. Você vai gastar no máximo para fazer isso, usando uma peça de resina, vai. Vai contar uma peça de resina. Uns 12, 13 reais. Você pode vender por 60. Sim. Tranquilamente eu pago 60 pratas nisso aí? Fácil. Tranquilo eu pago. E é muito fácil de vender porque você vai fazer de acordo com o que a pessoa pedir. Mas assim, procure, sempre pesquise produtos de qualidade e com variação de preço.